Assassino de mãe de família preso cometendo outro crime, ó o Brasil. Ei, Brasil! Ninguém se conforma, né? Se conta pro pessoal que mora em outro país, ninguém acredita que seja verdade. Como é que um assassino pode estar solto cometendo um outro crime? Tava tendo uma vida tranquila, perto da casa da família da vítima, por sinal. A Fernanda foi morta. E depois do crime, o César fugiu com um filho de cinco anos do casal. A criança chegou a ser dada como desaparecida, mas a mãe da vítima conversou com o conselho tutelar e foi informada que ela está com a família do pai. Peraí. Peraí, 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 peraí. Tem foto dele aqui, Edu? Coloca aqui no telão. Deixa eu ver se eu tô entendendo. Peraí. Ô, Ligero. Oi. Ele matou a Fernanda. Certo? Certo. E ele era pai do filho da Fernanda. Certo? Certo. Ele matou a mãe do filho dele. Certo? Certo. E o filho fica com ele? É impressionante, né, Bate? A criança de cinco anos ficou com ele, sim. Deixa eu ver a reportagem. A prisão. A dura realidade de uma mãe que perdeu a filha. Às vezes o outro fala, vai passar. Com a mãe, não. Com a mãe, não. Onde está o neto de Dona Cleusa? Nós voltamos a Juquitiba, no interior de São Paulo, para contar o desfecho de uma história trágica. O marido matou a esposa durante um churrasco de família. O que aconteceu com ele? Agora, no Cidade Alerta. A polícia procurava César. Viatura da GCM, atrás do César, 43 anos de idade. Já é considerado um foragido da justiça, acusado de matar a própria companheira. A gente está numa área rural de Araçariguama, no interior de São Paulo. O César pode estar por aqui, porque a informação que nós temos nesse momento é que ele é sócio de uma chácara no local e está com a chave dessa chácara. Ele estava foragido depois de matar a esposa. GCM, nesse momento, em incursão aqui na área rural, para tentar encontrar pistas, encontrar a localização dessa chácara e ver se o César está lá. Mas César levou o filho de cinco anos e fugiu. Enquanto isso, Dona Cleusa era ameaçada por parentes dele por ter feito denúncias à polícia. Nada vai trazer a minha filha de volta. Nada. Só que, só em saber que ele está preso, já aliviou um pouco. Porque a gente já não estava nem vivendo também, a gente saía com medo. De noite, quando alguém bate palma aqui, a gente ia atender com medo. Que nem agora, eu estou aqui. Hoje mesmo eu tenho que sair, eu já vou sair com medo. A 60 quilômetros do local do crime, César foi detido. Ele estava aqui, em São Lourenço, andando na rua, quando foi abordado pela polícia. Os policiais também prenderam a irmã dele, só que por receptação. Crime que não tem nada a ver com a morte de Fernanda. Ligaram avisando, né, que ele tinha sido preso lá em São Lourenço, com o carro dela. Mas aí quem passou para mim foi o meu filho. Que ele me avisou. Aí depois, graças a Deus, a gente confirmou mesmo. Porque ele estava tão perto, depois que destruiu minha filha, ainda fica zanzando dentro da cidade. Mesmo com a prisão de César, a dona Cleusa ainda tem uma longa jornada pela frente, que é recuperar a guarda do neto dela, o Pedrinho, de 5 anos de idade. Levado pelo pai e assassino logo depois do crime. Ele estaria com a família do pai e assassino, só que por direito. Quem tem direito à guarda do Pedrinho é a dona Cleusa. Só que até agora, ela não conseguiu encontrá-lo. Pelo conselho teu lá, que eu fiquei sabendo hoje, né, que é alguém da família dela que tem que pegar. O direito é de vocês? É. Até então, até hoje, ele não sabe. Ele acha que a mãe dele está viajando. Ele esteve aqui duas vezes. Eu tive vontade de falar, mas... Acabei deixando a tia dele fazer a vontade dela, né. Só que cedo ou mais tarde, ele vai ficar sabendo que o pai matou a mãe. Ele tem 5 anos, ele é inteligente. Ele entende bastante. Cleusa é avó de 9 netos. Agora tem que aprender a conviver com a dor de ter perdido a filha de forma tão brutal. Dia 6 de janeiro é aniversário dela. Para mim, não tem Natal. Não tem mais nada. Só ficou a lembrança lá no cemitério, né. Se você pudesse dizer alguma coisa para ele, o que você diria? Para ele apodrecer na cadeia. Mas não apodrece, né, gente? Está difícil. Está difícil viver no Brasil. Os bandidos não tomam jeito. Não tem medida que faça com que esses bandidos pensem duas vezes antes de agir. Vão cada vez mais dizimando a vida das nossas famílias, das mulheres, das crianças, dos homens. E fica por isso mesmo, é uma revolta, né. Ai, também. Obrigado.